O espaço da doceria, licores, vinhos, queijos e enchidos é um dos mais tradicionais do Festival Nacional de Gastronomia e onde muitas vezes pela tarde ou noite adentro se termina uma refeição para mais tarde recordar-se. Este ano são mais de duas dezenas de expositores em dois espaços diferentes, muito requisitados pelos visitantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto